Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho narrado por São Mateus, da origem de Jesus, é um grande convite à abertura para a iniciativa de Deus, da capacidade de se firmar na confiança em Deus e de não colocar a própria confiança nas ações humanas. Trata-se da intervenção de Deus. Ele age duas vezes. Da primeira, nesse trecho de hoje. Na primeira, porque o menino que vai nascer é concebido sem a intervenção do homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem, no seio de Maria. Então, ele não é resultado de uma ação humana. Deus é capaz de agir no mundo, na história humana, por iniciativa própria, com intervenções pessoais. A segunda intervenção de Deus aparece quando José está planejando abandonar Maria em segredo. E, enquanto ele estava pensando nisso, o anjo do Senhor vem, então, para aconselhá-lo. Não tenha medo, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. Então, são duas intervenções. Uma de maneira totalmente sobrenatural, com uma concepção virginal, e uma outra que, na realidade, está dentro da nossa situação de seres humanos. Dormir e sonhar é uma coisa própria de todo mundo. Então, Deus valer-se de coisas tão próprias do ser humano significa também uma intervenção, mas uma intervenção muito natural. E, então, a intervenção de Deus prevalece para ambos, para Maria e para José. São Mateus não conta o anúncio feito pelo anjo e a aceitação de Maria. Isso é narrado por São Lucas. Em Mateus não encontramos essa passagem. Em vez disso, encontramos esta, como que, anunciação do anjo a José, mas em sonho. Ambos, então, aceitam a intervenção de Deus. Quando se diz que José era um homem justo, significa dizer que era uma pessoa piedosa, que era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa de fé, capaz de colocar sua vida nas mãos de Deus. capaz de mudar os próprios planos pela intervenção de Deus. É o que ele faz. Ele, ao final, então, mudou os seus planos. Ele, então, fez tudo conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. O seu pensamento era de não aceitar a esposa. Como ele era um homem justo, em vez de denunciá-la e prejudicá-la com isso, ele pensava em abandoná-la em segredo. Nesse caso, tudo indica que a má fama recairia sobre ele, a irresponsabilidade sobre ele, e não sobre Maria, o que poderia ser muito mais danoso para ela. naquela situação, a gravidez de outro, não do marido, não do noivo, já equivalia a adultério. E adultério era um pecado muito grave, possivelmente punido, inclusive, com a morte. Então, José se abre totalmente para o plano de Deus e muda o seu pensamento. No centro do Evangelho encontramos a mensagem do anjo. Exatamente no centro desta narrativa, desse trecho. Está ali, no centro da narrativa, a palavra do anjo dita a José. Então, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. É um pouco estranho ouvir esta palavra, não tenhas medo. De que ele deveria ter medo? Ele estava deixando Maria porque estava com medo? pois o medo representa a nossa insegurança que, às vezes, pretende ser segurança nas nossas próprias ações. Ora, confiar nas próprias ações é algo que deve nos causar medo porque nós somos incapazes de dar essa segurança a nós mesmos. Confiar na ação de Deus significa vencer o medo. Significa colocar a nossa confiança naquele que tudo pode. José teve essa capacidade e por isso para nós nesse trecho do Evangelho ele se apresenta como um grande modelo de homem de fé. Modelo daquela pessoa que, como Abraão que foi o pai de todos os que formaram o povo de Israel e depois se tornou o pai na fé de todos aqueles que creem em um só Deus a exemplo do que fez Abraão como diz São Paulo esperou contra toda esperança atendeu a palavra de Deus sai da tua terra e vai para onde eu vou te mandar a promessa do filho do filho que nasceria através dele mas por uma intervenção direta de Deus porque ele era idoso e não podia ter filho sua mulher era estéreo a promessa do filho para Abraão Abraão confiou em Deus porque humanamente ele não podia ter filho José humanamente podia ter filho Maria humanamente poderia conceber mas mesmo podendo aceitaram e acreditaram que aquele filho era intervenção de Deus uma fé que se mostra até maior do que a fé de Abraão José esse nosso pai também nosso pai na fé na confiança esse nosso patrono da igreja que nós celebramos neste ano de maneira especial então ele se torna para nós modelo de quem crê rezemos ó Deus todo poderoso concedeu-os que gememos na antiga escravidão sob o jugo do pecado a graça de ser libertados pelo novo Natal do vosso filho que tão ansiosamente esperamos por nosso senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo amém o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos Deus todo poderoso pai filho e Espírito Santo amém bom dia fiquem com Deus amém